E tudo passa se eu te vejo sorrindo Não é farsa bem tudo que eu sinto Até a ciência se vê investiga Esse amor não é dessa vida Até a NASA se vê faz estudo Esse amor não é desse mundo Só que no fim cê sabe que eu gosto Esse amor, baby, é tudo nosso Tem aquele som que sempre que eu ouço Eu penso em você e eu fico inspirado E eu não tenho medo de perder a postura Fala pra geral que eu tô apaixonado Tudo que eu vejo possui sua cor Tudo que eu sinto vem com sua vibe Tudo que eu ouço sempre tem seu som Acho que eu sou sua cara a metade E se a gente aposta eu sei que dá empate Não gostamos muito de seguir essas modas E você sempre soube que a gente se merece Porque nós dois juntos é o casal mais foda Gata, essa noite faz frio em São Paulo De olho nas ruas e a gente se beija E até meu quarto Tá sentindo mó saudade de você Tô pensando só quando a gente vai se ver E até meu quarto tá sentindo mó saudade de você Tô pensando só quando a gente vai se ver Relaxa gata, tudo isso são águas passadas Eu tô em busca de achar uma nova nascente Me sinto fraco quando eu te vejo arrasada E o contrário quando eu sei que você tá contente E até em frente o mar se eu tiver que navegar Pra encontrar algum tesouro que tenha seu nível Pra falar a verdade melhor nem tentar É impossível, mesmo tão distante você sempre tá comigo É tipo uma deusa, é onipresente Então baby nem encana é o que eu digo Sendo meu coração é o meu melhor presente Você é toda linda e eu aqui mó simples Volta aqui em casa se esqueceu seu brinco Tem mais uma coisa que eu preciso falar Traz meu coração porque ficou contigo Sabe tantas coisas que eu quero dizer Pode ser que eu tenha feito um som meio clichê Esse aqui já ficou claro que tem endereço Natália pra você Já includes ao ponto de frente Mas kita botxiante Jáículos me perguntaram 27 por aí 27 por aí 28 por aí 27 por aí 28 czy 45 por aí 29 por aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.